Daí pessoal, beleza? Vamos hoje para a fase 16 do vídeo de construção do kart-croft. Nesse vídeo a gente já vai começar a mostrar a suspensão traseira do kart, como vocês podem estar vendo aqui. O primeiro passo para a gente começar a fazer essa suspensão seria deixar o chassi alinhado e sobre esses calços. Pode ser calços de madeira, para deixar ele na altura certa, para poder fazer a suspensão. Lá na parte da frente vocês vão deixar 15.3 de altura, da parte do chão até embaixo do kart. Como já havia sido pedido para deixar, para fazer a suspensão dianteira. E a parte traseira aqui é 14.7 de altura, contando embaixo da cantoneira, até no chão. 14.7. Lembrando também que o pessoal, para fazer essa suspensão traseira aqui, seria bom tirar essa flange do disco aqui. E tira fora do carrinho, tira fora porque senão o disco vai ficar tocando aqui no chão. E para a gente poder construir essa suspensão aqui, ela vai ficar aqui bem parelhinha com o chão. Para poder construir ela. Então, outra coisa que a gente tinha que passar também para o pessoal. Antes, a gente costumava fazer essa parte aqui da suspensão, até com um pedaço de chapa inteira. Mas para quem quiser até ser mais simples, a gente vai mostrar lá na suspensão dianteira. O Leal vai mostrar ali para vocês. A gente já havia pedido um pedaço daquela chapa de 2 polegadas por um quarto. Essa de baixo aqui. Essa. Essa de baixo, que tinha sido para usar só nesses dois lugares ali das duas balanças dianteiras. Então, quem quiser comprar para já fazer nesse ponto aqui de baixo e essa de cima aqui também. O Daniel está mostrando aqui. Vai comprar aproximadamente 70 centímetros dessa chapa. Lembrando que é 2 polegadas por um quarto. Então, já vamos passar a medida aqui desses dois pedaços de baixo. Eles são 16 centímetros de comprimento. Ele vai fechar certinho aqui com as cantoneiras aqui. O pessoal vai colar eles a 21 centímetros ponto 2 daqui da cantoneira. Conta 21.2, 21.2 do outro lado ali. Alinha eles, mede por aqui também. E pode soldar. Aqui vai sobrar aproximadamente 2.7 centímetros aqui no meio também. Então, pode soldar. Tem que ser bem soldado. Isso aqui. Se possível, até por baixo ali também. Então, a próxima coisa que o pessoal vai fazer. Já vou passar essas pecinhas aqui. O pessoal vai ter que fazer quatro chapas. Que vão ser feitas com a chapa de 1 polegada e meia por um quarto. Vou mostrar aqui o desenho dela. Como já foi feito outras vezes aqui para o pessoal poder entender. Elas vão ter 40 milímetros de comprimento. 40 de comprimento. E o pessoal vai traçar esse risco aqui. A 13 milímetros. Vai restar 27 milímetros aqui. Fecha o 40. Pode riscar. Risca ela no meio também. E aqui vai fazer a marcação. Para poder fazer o furo. Então, vai poder marcar aqui. E vai poder já fazer as outras também. E já fazer tudo na mesma hora. Essas quatro. Aí depois é bom o pessoal sempre fazer a furação. Lembrando que aqui é 12 milímetros. 12 milímetros. O pessoal vai fazer a furação. Pode estar parafusando ela. Usando um parafuso desse aqui. Parafusando tudo junto. Para poder corrigir ali as bases. Então, vai fazer das... Deixar tudo igual aqui. Deixar tudo certinho. Aí vai fazer o furo 12. Vai usar para essa parte aqui também. Dois parafusos. 12 milímetros. Por 45 de comprimento. 45 milímetros de comprimento. Aí vai estar colocando uma chapa. Uma amortecedora. Outra chapa. Vai estar colocando o parafuso. E a porca aqui também. Só que não precisa apertar. Só encosta. Só encosta para poder... Já está alinhando eles aqui em cima. Então, como é que o pessoal vai... Vai colar eles aqui. Vai deixar ele alinhado. Alinhado com essa parte aqui. Pode... Dá para ver certinho aqui, né Daniel? Colocado aqui. Está alinhado ali certinho. E vai deixar eles... Com uma abertura aqui. De 11.2 centímetros. Contando de fora dessa chapa. Até fora da outra chapa. 11.2 centímetros. Aí o pessoal só vai procurar o melhor alinhamento. Divide certinho. Vê o que sobra aqui do outro lado, né? E coloca eles aqui. Respeitando aqui também, né? Esse alinhamento. Aí já vai fechar legal. Deixa eu começar a passar então... Para o pessoal aqui. Essa parte de cima aqui, ó. Nessa parte de cima. Vai cortar essa chapa aqui. Primeiro. Essa chapa também. Aquela ali, né? De 2 polegadas por 1 quarto. Esse pedaço aqui... Vou mostrar aqui. É 19 centímetros. Ela vai ter, né? 19 centímetros. E por esse lado ela vai ter 13 centímetros. Aí o pessoal vai estar fazendo um recorte assim, né? Está fazendo um recorte assim, assim. Para ela ficar igual esse... Esse desenho dos canos aqui, né? Então, aonde que o pessoal vai colar essa chapa no cart? Vai deixar 10 centímetros daqui até o fim do carrinho. Pelos dois lados, né? Conta o 10 centímetros. Para poder ver se ela está ficando bem alinhada. Ver se ela não vai ficar muito para lá ou para cá também. Para ter uma base também, ó. Essa nossa aqui, ó. Ela fechou a 36 centímetros daqui. Aqui até nesse cano aqui, ó. Essa aqui pode ser que de vocês vai variar também. Porque se esse cano não for colado exatamente no mesmo lugar ali, vai variar. Mas é só para ter uma base, né? O nosso ficou essa distância. E aqui 10. Aí vai colar essa chapinha no cart. Vai soldar ela bem por aqui, ó. E pela parte de dentro também. Vou fazer uma solda boa ali nessa chapa. Deixa eu ver aqui então. Vou passar também para o pessoal essas outras 4 pedaços de chapa aqui, né? Que vai ser feito. Vou mostrar novamente aqui o desenho. Pessoal, vê como é que é. Essa aqui, ó. Ela vai ter 38 de comprimento. 38 de comprimento. Vai fazer o primeiro risco a 17 milímetros aqui do começo da chapa. E vai restar 21 milímetros depois aqui, né? Então vai fazer o risco dividindo ela ao meio também. E vai fazer a marcação para o furo aqui. Pode fazer as 4 chapinhas. Lembrando que a de cima, a furação tem que ser 14 milímetros, tá? Para fechar certo com o amortecedor. A de baixo aqui foi 12, tá? 12 milímetros. A de baixo. E a de cima vai ser 14. Então o pessoal vai cortar essas 4 chapas. Também pode estar furando e parafusando elas ali juntas. E para poder estar lixando, né? E deixando ela corrigindo certinho ali. Então aí como é que o pessoal vai fazer aqui também? Vai estar parafusando. Só vou passar primeiro aqui o tamanho dos parafusos, né? Parafuso 14 milímetros por 70. Por que foi passado por 70, pessoal? Porque assim, ó. Esses parafusos, ele vem com uma parte lisa. Ele vem com uma parte lisa. Então o parafuso de 70, ele é maior. Ele vem até que assim. Só que a parte lisa dele aqui, ó. Ela também é maior. Como vai pegar diretamente na borracha do amortecedor. Porque ele não tem nenhuma buchinha interna. É só na borracha mesmo. Então vocês vão colocar ele aqui, ó. E depois vão cortar o excesso dessa parte aqui com rosca. Vão deixar só o tanto que possa estar colocando a porquinha aqui. Então é melhor você já comprar esse de 70, né? E ver se ele tem parte lisa. Até que assim, né? Pelo menos. Então como é que o pessoal vai estar colocando aqui, ó. Vai parafusar também. Pode encostar a porquinha aqui do outro lado. Não aperta, tá? Não aperta que senão, como só tem borracha aqui, né? Depois vai ser ruim de você tirar novamente o amortecedor e colocar no lugar. Só vai encostar. É... O pessoal também vai estar... Como é que vai estar alinhando ele aqui, ó. Vai estar deixando 11.2 centímetros também de abertura aqui, ó. Por fora das chapas. Para ele poder seguir alinhado com a que foi feita aqui na parte de baixo, né? Aqui não tem segredo. É só deixar esse 11.2. Procurar o melhor alinhamento entre um lado e outro. Medir um pouquinho por um lado e pelo outro e fazer ela bem alinhada. E dividir ao meio também essa chapa que vocês colocaram aqui, ó. Dividir ao meio. A mesma distância que deixar aqui e deixar pelo outro lado. Não tem erro. É só centralizar bem com essa chapa. Pode estar olhando também a parte traseira do carrinho. Se Daniel quiser afastar um pouquinho ali e mostrar, ó. Também vai estar podendo estar olhando da parte de trás ali, né? E ver se fica tudo certo. Outra coisa. Quando vocês forem fazer a solda, né? Unir essa... Depois uma peça na outra aqui, né? No caso assim, ó. Foi montada a parte de baixo. Foi na hora de montar de cima. Se o amortecedor tiver parafusado aqui, o pessoal vai ver que quando for colocá-la aqui, ó. Vai ficar uma distânciazinha ali. Que daí vai ter que levantar um pouquinho essa balança. De modo que as rodas não fiquem batendo no chão, né? Então vai colocar qualquer calça aqui. Levantar ela um pouquinho. O chassi estando calçado nessa altura que a gente pediu ali, né? 14.7 aqui, né? Isso. Isso. O pessoal vai puxar um pouquinho a balança para cima. Vai calçar com alguma coisinha aqui embaixo, né? Para poder fazer a solda. Depois de tudo soldado, vai ver que vai retirar aqui fora. E o eixo traseiro vai ficar livre, né? Não vai ficar batendo em nada aqui. Então deixa eu ver. Dessa parte traseira, o que a gente tem que passar mais? Mulher, acho que era isso, né? É, é um prazer. É, só dizer para o pessoal aqui também, ó. Que daí foi feito um acabamento aqui, né? Igual em todas as peças aqui. É só para... Isso aqui o pessoal faz como quer mesmo. Com uma lixadeira ali, só para tirar os cantinhos ali, né? Pode na hora estar passando a lixadeira também nessas beiradas aqui. Para poder conseguir ficar fácil para entrar o amortecedor no lugar e sair, né? Fazer bem a solda também. Fazer bem a solda toda ao redor aqui, né? Cuidar para quando começar a soldar, soldar no kart e já retirar os amortecedores ali para não queimar as buchas de borracha, né? Cuidar para quando soldar também não prejudicar a haste do amortecedor aqui, né? Então é esses os cuidados ali que vai ter que ter na parte da suspensão mesmo. Então vamos só mostrar para o pessoal. No outro vídeo também, a gente ficou de mostrar. Mostra ali como é, amor. A gente falou que ia fazer um reforçozinho aqui na parte da suspensão dianteira. Que como essa parte de cima aqui é toda de borracha, se o pessoal fosse apertar depois, só para ela não conseguir mexer essas chapas, né? Se bem que assim, dessa grossura que foi feita aqui, nessa espessura de material, já é difícil mexer. Mas foi feito para dar um reforço total aqui, né? Foi cortado esses pedacinhos aqui, ó. Ele tem aproximado 2 centímetros por 1. Isso aqui pode ser qualquer chapinha dessa, até de 1,5 polegada por 1 quarto, um pouquinho mais fina. O pessoal vai cortar um pedacinho e colocar aqui, ó. E pontear ele aqui. Só para fazer reforço, mas não tem segredo nenhum. Não pode ter que cuidar para não soldar nada no parafuso, né? Que ele vai precisar sair daqui, né? Então é só mesmo um reforçozinho aqui. Fazer isso nos dois lados ali, né? Acho que para esse vídeo era isso, né, Muriel? É, passar, né? Eu queria isso. Para o pessoal, né? Então é isso aí, pessoal. Quem está gostando dos vídeos aí, vai dando like, vai acompanhando, se inscrevendo no canal. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.